Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar The Binding of Isaac Repetence. Hoje é dia de desafio, hein, galera? Hoje é dia de desafio. Cursed? Não. Cursed não. Mas vambora, vamos jogar de Cursed, né? Fazer o quê? Ah, eu tenho Curse of the Cursed. É, não faço... Nossa, não lembro desse desafio direito. De verdade mesmo. Eu não lembro desse desafio porque, tipo assim, eu tô com tudo. Eu tô com tudo. De verdade, eu tô com tudo. Bom, eu entendi. Será que esse é o que eu tô mudando? Ou será que esse... Ah, eu entendi. Esse Cursed... Nossa Senhora. Esse Cursed, eu tomo dano cada vez que eu ando nas salas. É isso aí, cara. Nossa. Toda sala que eu vou andar, eu vou perder metade do coração. É por... Ah... Calma, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Aumentei pra mim, no caso. Pra vocês devem... Pra vocês eu aumento depois na edição qualquer coisa. Então... Nossa, cara. E eu brincando na sala de Cursed... Na... Aquela salona lá. Eu com uma chance real de rodar. Eu com uma chance real de rodar, cara. Mas tá bom. Caramba, esse Charminzinho aqui quase me atrapalhou, hein? Você quase me fez tomar um hit de graça. O problema disso é que vai ser difícil eu conseguir manter o pacto, sabe? Eu vou ter que não apanhar no boss mesmo. Porque... Porque... Tipo assim... Mano, ter coração espiritual vai ser muito difícil nessa run. Eu vou apanhar muito. Tcharam! E Rodolfo! E galera, ó... Ih! Um Blackheart, ok. Galera, ó... Eu tô ansioso. Eu mandei e-mail lá pra Galápagos. E se der tudo certo, galera. Se der tudo certo, tomara que dê. Eu vou... Eu quero trazer o jogo... Isaac for Souls. Pro canal, hein, rapaz. É o jogo tabuleiro do Isaac. Olha só. Tô bem animado. Espero de verdade, meu, mano. Espero de verdade que a resposta seja positiva. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. Ah, eu mantenho vocês informados, galera. Ô, rapaz! Ô, rapaz! Que delícia! Pena que eu perdi meu coração negro. Ó, o bom... É que se eu... Se eu tô mudando na... Entrando na sala de espinho assim... Eu não cago meu pacto. O ruim... É que... Eu vou querer o pacto? Essa é a pergunta bem pertinente, sabe? Eu vou querer pagar o pacto? Eu ainda não sei, cara. É só até a mãe, mas... Pô, esse desafio pode ser bem... Pode ser bem difícil. Até porque eu não vou poder ficar explorando pra pegar... Pra pegar a chave. A sala de entender esse andar já foi pro saco. Ai. É, eu não vou pegar o pacto mesmo. Eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo! Nossa, eu peguei por... Fantasinha, cara. Bem, eu tenho 1% de chance. Vai que cola, né? Vai que cola. Nossa, mas... Mano... 1%, cara! 1% por uma moscadinha? Bem... Ai... É, agora eu ia perder de qualquer jeito. Vai. Então, seguinte... Eu acho que... Tipo assim, ah... Esse desafio... Mesmo que eu não pegue muitos itens ofensivos... Eu tenho o suficiente pra ganhar da mãe. Epa, aí, ó. Epa, muito bom. Próximo andar! Eu também tomei as cheers. Ou seja, DPS. Esse desafio eu acho que eu vou bem... Ai... 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 O ruim é que esse desafio você não consegue explorar muito, sabe? Então você tem que... Você tem que meio que... Ah, uma chave! Delícia! Você meio que tem que ir com o que você consiga pegar. Porque você não consegue ficar indo, voltando e tudo mais. É, rapaz. É, morre. É, rapaz. É... Aqui temos! Ah, Parasite! Eu gosto desse item, cara. Eu gosto mesmo desse item. Pena que eu não acho que essa seja uma run que vai... Vai fazer o Parasite deslanchar, sabe? Gostaria que fosse. Ai, ai... Mano, boa, 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 boa. Puts. Ai, a sala secreta não era aqui. Boa! É porque ali tava muito com cara de sala secreta, sabe? Eu nem vi o mapa. Eu já fui... Nossa, armou ali, ó. Sala secreta. Mas não era, infelizmente. Vem aqui, rapazinho. Vem aqui, menininho. Ó. Se a sala... Se a... Se o item de boss vier bom... Interessante. Interessante. Se o item de boss vier bom... Dá pra... Dá pra não precisar de pacto. Dá pra... Tem que ser na maciota, né? Magic motion. Eu tenho magic motion desbloqueado? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, cara. Ó. Meu dano não tá maravilhoso, mas não tá ruim. É porque eu já peguei um item que aumenta o dano. Um só, né? No caso. Um só, mas, pô. Aventar o dano... Ó, eu tenho bombas também em qualquer coisa. A Meryl tá... Tá encaminhada já, cara. Eu acredito que a Meryl tá encaminhada. Eu não acho que eu vou tomar dano no boss. Não é pra eu tomar dano no boss. Borra! Uou! Esse daqui... Não, eu preciso dos corações. O bom que eu ganhei... Nossa senhora! Ganhei chave pra um caramba! Armou! Nossa, que delícia! Polycephal! Nossa! É. Só porque eu falei que eu não... Nossa, é. 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 Nossa! O jogo... Nossa, mano! O jogo tirou com a minha cara, velho! Olha só! Olha! O boss! Ai, esse boss tinha muito pouca vida, cara! Era só eu não tomar dano ali que dava bom, né? Puts! Ehehe, dano! Eu vou aqui, ó. Como eu não vou ter que pagar aqui... Eu vou aqui, vou pegar uma carguinha do meu item. Pimba! Vou vir aqui... Pegar o... Pega o coraçãozinho. Não preciso... Próximo andar! Cara, vamos fazer a Ressa Impacto mesmo. Mas aquela sala foi sacanagem, mano. Olha só que delícia! Caminhozinho bom aqui, hein? Caminhozinho bem fácil aqui de fazer. Eu vou querer ir pra sala de item? Com certeza! Mas com certeza, cara! Eu não tô tão... Tão... A beira da morte a ponto de não querer ir pra sala de item, né? Eu não tô assim! Tô bem! Tô bem! Tô conseguindo manter! Tô conseguindo me manter com o coração. Uma vida alta, no caso. O quê? Skepular! Esse é muito bom pra minha run! Nossa! Pode me salvar... Nossa! Skepular pode me salvar a run, cara! Eu vou entrar na Crestin' Run também. Fazer o quê? Coração negro? Não vai fazer muita diferença, cara! Não vai fazer! Porque eu já vou perder ele agora! Não fez muita diferença, sabe? Pá! Quase que você me pegou! Quase que você me acertou! The Hollow! Oh, Hollow! Nossa! A lo de dinheiro! Mano! Eu não tomei... Ah, cara! Não, não, não! Eu não tomei dano pro Hollow de dinheiro! Bem, eu não quero pacto! Eu não quero pacto agora também, não! Se eu tiver pacto agora, eu não vou nem entrar! Não vou nem entrar mesmo, não! Próximo andar! Bora! Vamos acelerar! Vamos fazer boss rush! Mentira! Vamos pra cá! Oh! Rapaz! Isso aí é ruim! Eu tenho bombas? Tenho! Tenho bombas! Falou, galera! Falou! Vou aumentar nossas chances de pacto, porque provavelmente eu vou perder... Não! Se eu vier por aqui... Eu quero ir pra sala de itens, sim! Sim! Até porque ela tá... Nossa! Até porque ela tá... Não tá tantas salas assim de distância, sabe? É, eu perdi meu pacto! Não quero pacto mais, não! Não quero! Não quero também, não! Não quero também, não! Não quero pacto também, não! Nossa, mas... Hoje a minha habilidade de pegar pacto aqui não tá muito boa, não, hein! Tudo em merdinha! Vamos lá! Minha rush já tem mais do que o suficiente pra eu vencer! Então... Não preciso de mais nada, não! Um pouquinho mais... O último item da sala do boss lá, eu já fico feliz! Vambora! Oh! O que aconteceu? Pera aí! O jogo ficou... Desficou full screen? Do nada! Ah, do nada! Beleza! Beleza! Dropa uns coraçõezinhos aqui só pra eu... Só pra eu me topar! Só pra eu me topar! Beleza! Ah, aqui tem alguma coisa que eu queira? Eu acho que não! Tem alguma Tainted Rock? Por que caso? Ah, não... Não que eu consiga ver de primeiro relance, sabe? É o próximo andar, bora! Nossa! Mask of Infamy! Caramba! Caramba! Mask of Infamy! Mano! Será que tem alguma coisa a ver que os bosses são sempre campeões nesse desafio? Porque... Pô! É! Todos os bosses foram campeões, né? Eu acho que tem sim! Apesar que o Dingle não era campeão, ou era? Não sei! Ah! Rebeleza! Ah! Você fugiu da minha bomba, Mask of Infamy! Tome! Ah... Vai mais uma bomba, vai! Ei! Ei, Mask of Infamy! Ei, Mask of Infamy! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Nossa! Esses bichos que só dá pra atacar eles de um lado é muito legal de enfrentar! Nossa! Como eu gosto! Como é uma delícia, cara! Ó! Se você tá assistindo esse vídeo aqui, ó! Não esquece do like, galera! E... Comente já no vídeo! Já fala assim... Nossa senhora, que legal! Bora! Próximo andar! Último andar, hein? Último andar! Nossa! Esse vídeo vai ficar muito curto! Esse vídeo vai ficar muito curto! Bora direto pra mãe! Aí! Esse vídeo vai ficar muito curto! É, Bleelski! Ah! Mas também não é um desafio que é pra ser tão longo, né? Porque depois fica mais difícil! Ah! Speed Down! Eu vou entrar na Quest Room, cara! Porque pela sala secreta, é de graça, pelo menos! É de graça! Beleza! O coração! Opa! Opa! Aí, ó! Tivemos o pacto! Não quero não! Falou! Não quero não! Já falei que eu não queria! Ah! Beleza! Agora é ful... Nossa senhora! Death! Tome! Nossa! Anta! 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 Caramba! Que salinha! É, não! Todos os bosses são campeões mesmo! Até os bosses que spawnam nasce em salas! Olha só! É um... É um... É um modificador de desafio! Tome! Ah! Vai que eu tenho uma... Uma carta aqui legal! Opa! A Temperance! É... É... Não vai rolar, cara! Essa Temperance não vai rolar! Não vai rolar mesmo! Beleza! Metade do coração que eu não vou poder usar! A não ser que eu usasse a Temperance! Agora já foi! Beleza! Ah! Eu não tenho... Eu não tenho bomba! Gastei minha última bomba no... No monstro! Gastei minha única... Minha última... Opa! Opa! Mas Anzus! Que inútil pra mim! Que inútil pra mim, cara! Nossa! Ai, cara! Nossa! Parabéns! Pô! Eu spawnei... Nossa! Eu spawnei a Temperance e eu andei em cima dela! Eu perdi sem querer! Bora, mamãe! Campeã? Campeã! Campeã vermelha! Campeã vermelha eu acho que é a mais de boa! Porque ela não spawna a bicho! Só fica pisando rapidão! Sabe? Então, ó... É só manter no meio da sala... E se manter em movimento! Já era! Beleza! É! Podia ser pior, galera! Ai! Ela atacou! Nossa! Cara, por que eu jurava que ela não atacava? Por quê? Não sei! Não sei mesmo! Mas, né? A salta tá de boa! A salta tá suave! Mesmo com o dano base... Não, não tenho dano base! Peguei... Eu peguei dano! Mesmo com o... Com o meu DPS... Mais pro lado do baixo... Tá... Tá de boa! Tá tranquilo! Tamo bem! Ai! Tá bom! Vai! Me bate! Me bate, então! Vai! Me bate! Me bate que eu gosto! Me bate que eu gosto aqui, então! Beleza! E morreu! Acabou! Item que desbloqueamos! De hoje desbloqueamos! Tadadam! Cartão de crédito! Legal! Gostei! E bem! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, deixa aquele like! Comente! E se inscreva no canal pra mais vídeos! Ó! Até a próxima, galera! Tchau! 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 E aí